A transformação acontece todos os dias, no mundo, na natureza, na vida das pessoas. Com o tempo descobrimos que a transformação está nas pequenas coisas do dia a dia, nas pequenas alegrias, na proteção de quem a gente gosta, na simplicidade de um sorriso e na surpresa de um encontro. São gestos como esse, pequenos, mas simbólicos, que fazem a diferença. E são altamente contagiantes. Cada um a sua maneira. Marcos, Edilson, Silmara e André têm em comum um amor pela natureza, um amor que passa de pais para filhos, há gerações e não para aí. Somos parte do ciclo da natureza, do ciclo da vida. A corrente do bem que eles iniciaram contagia a todos que estão ao redor. É para isso que as boas histórias servem, para inspirar. E de alguma forma, a natureza agradece o carinho, o cuidado e o respeito. É só olhar ao redor. Até a próxima boa ideia!